Para fazer então essa nossa paella marineira, o que nós vamos precisar? Como o próprio nome diz, marineira, do mar, na verdade, marinheira. Então essa vai ser a paella de frutos do mar. Então vamos lá, uma combinação de condimentos aqui, espanhóis. O açafrão, espanhol, páprica picante, páprica doce. E aí então, nós vamos utilizar o alho poró. Eu acho o alho poró mais delicado para que possa ser utilizado com frutos do mar. Pode ser cebola e alho também, mas eu vou utilizar o alho poró que já é uma combinação desses dois. Vou usar alguns camarões realmente grandes, camarão rosa grande, que esse aqui vai enfeitar em cima depois. E esse aqui é um que você deve contar, um para cada pessoa, tá? Por exemplo, o número de pessoas que sua paella vai servir, é o número de camarões desses que você tem que ter. Cabarão médio, limpo, marisco, alguns mariscos em meia casca para a gente colocar também em cima para enfeitar. Polvo, já pré-cozido, num ponto firme. Lula, em anéis, tá? A lula, a lula pode ser a calamara ou a nacional. Eu gosto mais da nacional, aquela lulinha da nossa costa aqui. Arroz, vinho branco seco, sal, azeite e pimenta. Quer a receita completa? É só entrar neste link que está aqui ou na descrição do vídeo no YouTube. Primeira coisa então, como esse camarão demora um pouco para fritar, para dar acabamento, não vai deixar para o fim. É um erro que muita gente comete. Deixa a paella pronta, depois vai preparar o camarão que vai pôr em cima para enfeitar. No ato de enfeitar, você esfria a sua paella. Então a primeira coisa que eu vou fazer é fritar ele aqui na paireira. Eu já vou deixar o gosto desse camarão aqui. Então eu vou temperar ele com um pouco de sal. Salzinho, para pegar um salzinho aí nele. Como é um camarão com a casca, você põe um pouco mais de sal do que você normalmente põe, tá? E não esquece que esse sal depois vai ficar na paella. Pimentinha. Azeite. Põe o azeite nele e não na paella, por enquanto. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos grelhar, chapear ele aqui, até ele ficar em um ponto adiantado. Não precisa ficar totalmente cozido, porque ele vai terminar de cozinhar no final da paella, tá? Quando a gente estiver terminando o prato. Nós vamos dar aqui um bom acabamento nele, já que ele vai enfeitar o nosso prato. É bem grande, hein? Mal está cabendo aqui na paella. Vai fazer... Compre um camarão bonito. Se é o de enfeitar, ele tem que ser bonito. Hã? Não é para enfeitar? É. Então, o mais bonito que você encontrar. Isso aqui, eu vou trabalhar ele nos dois lados, até ficar bem bonitinho. Bom, gente, o que eu fiz aqui, ó? Trabalhei ele com fogo baixinho para não fazer fumaceiro e não queimar a panela, tá? Fui virando, ó. Vai virando ele, você vai pegando, vai virando, para ir dando um acabamento, né? Dos dois lados, para ele ficar bem bonito. E aqui é o seguinte. Quando ele começa a perder muito líquido, está na hora de desligar. Porque isso aqui, ele vai ficar depois abafado em cima da paella por uns 10 minutos. 5 minutos com fogo ligado e mais 5 minutos com fogo desligado, ele vai acabar de chegar. Então, você não precisa dar o ponto final nele aqui. Nós vamos tirar, lembrando que tem o calor residual, mais o calor da paella. Para não acontecer o quê? Aquele camarão que seca dentro da casca e quando você vai comer, você não consegue tirar a casca do camarão, tá? Então, a gente faz esse acabamento aqui e depois ele acaba, né? De chegar ao ponto correto. Qual a vantagem da gente ter colocado esse camarão aqui? É, começado com ele. Olha o que está ficando para mim aqui. Na paella. Olha, só antes de eu falar o que está ficando, olha o calor residual, olha. Olha. O calor residual está acabando, né? Está adiantando mais ainda a cocção ali. E olha o fogo que eu estava trabalhando. Olha lá. Eu fritei o camarão com esse fogo aí. Eu dei acabamento no camarão com esse fogo aí. E dessa forma eu fiz o quê? Não queimei nada aqui dentro da paella. Agora aqui eu vou pôr azeite. E o alho poró. Agora eu aumento o fogo e vou dar aqui uma boa refogada no alho poró. O líquido do alho poró vai deglaçando aqui todos os sabores que esse camarãozão deixou aqui dentro da nossa paella. Vai refogando devagarzinho, mexendo. Olha, ele vai soltando líquidos e vai soltando o fundo da panela. Também não adianta aumentar o fogo já. Isso aqui é um prato que a gente só aumenta o fogo na hora que a gente colocar a água na paella. Até lá nós vamos bem devagarzinho. Vamos lá? Vamos pôr fruto do mar já? Claro que não. O time do fruto do mar, do camarão, da lula, o nosso povo já está pré-cozido, é totalmente diferente do time do arroz. O time do arroz é aí de 15 a 20 minutos. O time do camarão desse tamanho aqui é 3 ou 4 minutos. O time da lula é 2, 3, 4 minutos no máximo, tanto do camarão como da lula. Então não tenho que colocá-los aqui agora, nesse momento. Essa é a hora do arroz. E os temperos. Safrão, páprica picante, páprica doce. Vamos dar uma refogada nisso aqui. Se eu põe já a lula, o camarão, se eu põe tudo aqui já, o que acontece? Eles vão cozinhar 20 minutos, você vai ter um camarão assim, vai pôr um camarão assim, vai tirar um camarão assim. Ele vai perder todo o líquido dele aqui e vai emborrachar. Sabe? Então, a última coisa que a gente põe aqui agora são os frutos do mar. Ah, uma boa refogada, ó. Secou, ó. Ó, o arroz já absorveu os líquidos que tinha aqui. Então, nessa primeira secada, vinho branco seco. Um pouquinho de sal. E vamos lá mexer. Aqui agora só nos resta colocar a água para cozinhar o arroz. Até ele estar quase cozido. Não põe a água demais, porque os frutos do mar que a gente vai colocar aqui, tem água. E eles vão soltar a água aqui a hora de terminar o preparo deles. Então, um pouco de água. Quando cozinha o arroz, nós vamos aqui. O tempo do polvo é um tempo muito mais lento do que todos os outros. Então, o polvo, ele vem para o nosso prato já pré-cozido. Ah, e aí a gente faz o quê? Vai cortar o polvo. Esse polvo foi limpo, né? Foi pré-cozido num ponto firme. Eu gosto de cortar o polvo, ó. Na diagonal. Para ele aparecer mais. Quando ele chega no fim, eu deixo essa última parte da perninha dele aqui também para pôr em cima. Para enfeitar. Até porque você vai colocar ela muito fininha lá dentro, vai desaparecer. Então, a última parte aqui. Eu corto ele na diagonal, ó. E também deixo... A perninha aqui para enfeitar no final. Agora, vou deixar o arroz começar a aparecer. Olha como é que está isso aqui. O arroz apareceu, mas de vez a gente percebe que ele está duro. Se você quiser provar para ver que ele realmente está duro, você pode provar. Está na hora de eu fazer o quê? Ao invés de eu pôr mais líquido, eu estou vendo que o líquido não vai dar. Eu vou pôr os frutos do mar agora. Agora é a hora de eu adicionar os frutos do mar. Então, vamos lá. Vou começar aqui colocando o nosso polvo. O polvo. Se você quer saber como é o ponto do polvo, como que chega nesse ponto aqui do polvo, a gente tem um vídeo muito legal, que é um polvo ao vinagrete de páprica, tá? É só entrar nesse link aqui. E aí, você vai ver como você cozinha o polvo. Como você limpa, como você cozinha e como você corta o polvo, tá? Então, vamos lá. Colocar aqui o polvo, camarão e a lula. Tudo isso aqui vai soltar bastante líquido, que ele começa a cozinhar. E eles vão soltar bastante líquido aqui na nossa paelha. Isso aqui é o melhor jeito de você acertar o ponto dos frutos do mar na sua paelha. Nem que você tivesse levado até aquele ponto do arroz, desligado. E aí, na hora de servir, 15 minutos antes de servir, você ligaria novamente e faria esse trabalho aqui. E aí, ó, já começaram a soltar líquidos. Isso aqui agora, ó, 5 minutinhos soltando os líquidos, eu já mostro pra vocês como que tá ficando. Fogo baixo agora, hein? Que ponto a gente tá aqui agora? Eu não falei pra vocês que é soltar líquido, ó, os ingredientes é soltar líquido, ó, quanto líquido aí. Mas tá na hora agora, ó, de dar uma mexida e provar. Deixa eu pôr um pouquinho de sal. A hora é essa, hein? Aí, porque todo o camarão, o aluno e o povo que entrou, eu não tinha colocado sal. Vou dar uma mexida. É a última chance de temperar. E dar uma mexida. Igualar o ponto de cocção do arroz da parte de baixo com a parte de cima. Dar uma alisada nela, assim, ó. Tá tudo praticamente no ponto. O que nós vamos fazer agora é finalização e acabamento. O que a gente tem que pôr aqui agora? Os nossos camarões grandes. Eles vão terminar agora aqui também. Assim. O marisco, nunca coloque o marisco dentro. O marisco tem um suco realmente muito forte. Ele vai soltando esse suco e compromete a sua paella. Então eu põe ele com a casca aqui, ó. Só pra tomar o bafo também. São elementos que enfeitam o nosso prato. Aí. E aquele polvo que a gente separou, ó. A ponta dos tentáculos. Fica aqui. Bem no meio. E agora eu vou pôr um pano aqui em cima. E isso aqui vai cozinhar. Cinco minutos com o fogo ligado. E cinco minutos com o fogo desligado, coberto com o pano. Enquanto isso acontece, se inscreve no nosso canal e receba todos os nossos vídeos. É só clicar na nossa logo aqui. Vamos lá então. O pano ficou aqui, estão vendo? Ele passa o vapor. O arroz fica um pouco mais sequinho, mas segura o calor. Quando a gente tira o pano, a gente já tira e vai servir. Agora é a hora da gente ver o seguinte aqui, ó. Como que está o ponto, ó. Eu gosto da paella de frutos do mar úmida. Assim. Até porque esse último líquido que está aqui, quem deixou foi a lula, o camarão, o polvo. Todos os ingredientes que a gente colocou. Ele está bastante úmido. Vou provar. Fica maravilhoso. Faz toda a diferença. O caldo fica muito intenso com o gosto dos frutos do mar. Aquele gosto leve, adocicado dos frutos do mar, com a soma da sutileza do alho poró. Vamos ver como é que está um camarão desse aqui. Ó, bacana. Ponto correto, sem emborrachar. Hoje eu vou aproveitar aqui, hein. Hum. Perfeito. Crocante e levemente adocicado. Vou pegar aqui agora, ó. Um pedaço da lula. Também. Nossa, a lula está... O ponto perfeito. Só falta... O polvo. Assim. Também. Todo mundo no ponto correto. Agora, para dar o brilho, a espanhola. Um azeitezinho aqui em cima. Que o sabor do azeite é fundamental. E está pronta a nossa paella marineira. A paella de frutos do mar. Sempre acontece confusão. Quando eu ia fazer uma paella valenciana, ou uma paella caipira. Muitas vezes, paella de bacalhau, paella de cordeiro. Eu chegava no lugar e as pessoas... Sempre. Não as pessoas. Sempre tinha alguma pessoa que chegava e... Cadê o camarão? A paella sem camarão? Não. Essa é a paella marineira. Ainda tem a paella mista, que utiliza frango, frutos do mar. O que eles chamam lá de mar e serra, não é verdade? Mar e horta. Eles fazem essas combinações. É habitual para ele. Mas aqui, para nós, a marineira é essa 100% de frutos do mar. Para que não haja dúvida. Então, você vai fazer paella de frutos do mar, paella marineira. Você vai fazer as outras paellas, dar o nome de cada uma para cada uma delas. O que a gente conseguiu? A gente conseguiu uma belíssima combinação de frutos do mar no ponto correto, que liberaram os seus caldos e os seus sabores. Tudo ficou aqui na paella. Desde o camarão, que foi frito, e todos os frutos do mar soltaram o seu suco aqui dentro da paella. O que o arroz faz? A competência do arroz faz o que? Absorve todos esses sucos, trazendo todo esse sabor para a boca da gente na hora da garfada. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem para ser muito mais feliz aqui cozinhando com o chefe Taíco. Tchau! 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 Tchau!